Be campeões há um nome que nos últimos dias tem andado nas bocas do mundo nas bocas de quem não suporta o seu sucesso e nas bocas daqueles que se habituaram a beber dos seus títulos e das suas vitórias é um nome que uns evitam pronunciar e que outros fazem questão de eu gritar ao mundo em plenos pulmões carregados do orgulho que têm por caminharem junto há um nome que fruto da sua glória ultrapassou fronteiras que uniu crianças que podiam ser os vossos filhos jovens e adultos que podiam ser os vossos irmãos até às pessoas de mais idade que podiam ser os vossos pais ou os vossos avós e esse nome rapazes, esse nome uniu-os por uma única razão a de triunfar por esses palcos fora de norte a sul, de este a oeste para que o mundo inteiro conheça a sua história graças a ele já festejámos muito mas também ele já nos fez chorar quando mais desejávamos sorrir pode-se perder um jogo mas não se perde o orgulho o sentimento benfiquista aí estão mais de centavio de uma demonstração extraordinária de benfiquismo quando se diz viva o Benfica diz-te com coração com coração de gratidão por tudo aquilo que o nosso clube nos serve E fio o Benfica éolandalista e siminha e Alicia muito bonita Seu lado e restou! Sobrouza, a bola e a... GOOOOOOOL! 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 Pega o pé, que pode recolher o destaque! GOOOOOOOL! RICO! Adiantou o peso para avançar o ganhos, a bola vai com a prisão, vai para Jonas! O RICO! Capesimbra e sombra, deixou! Desabra, a atenção não fica, Nicolás que está, vai cruzar! Capesimbra e entrou! GOOOOOOOL! 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 Há um nome que nos últimos tempos nos tem levado às lágrimas, às lágrimas de alegria por mais uma conquista, por mais um troféu erguido aos céus. É um nome que significa esforço, sacrifício e união, que no sangue que nos corre nas veias, tem raça, querer e ambição e que será sempre muito maior do que aqueles que um dia julgaram ser. Como um dia o nosso capitão Luizão apontou, há um nome que é bicampeão e que merece respeito e que está disposto a dar um sangue, o suor e as lágrimas pelo trigo. GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! R.U.E.G.